Fala aí galera, ligado aqui no canal Easy Nerd World, beleza e beleza pessoal? Estamos aqui de volta com mais um episódio de como aprender inglês sozinho, é isso mesmo, é possível, a gente vai mostrar aqui que é possível, a gente dá os primeiros passos para quem não sabe nada de inglês e tem vontade de aprender e não pode dispor de um curso particular de inglês. Então a gente está aqui apresentando essas dicas especialmente para vocês. Então aqui o primeiro passo, quem não assistiu o vídeo anterior, recomendo que assistam o vídeo anterior, que também faz parte de um vídeo extra dos vídeos aqui que vão se seguir. O primeiro passo então pessoal, o mais importante de todos eles é o vocabulário, é a construção de um vocabulário básico para você poder entender ou para você pelo menos começar a formar as suas próprias fases, frases, mesmo que sejam frases bem simples. Certo? Então esse é o primeiro passo aqui para que a gente possa dar continuidade aqui nessas dicas que a gente está dando. Não vou chamar de curso, mas são dicas aí que vão abrir o seu caminho para o seu aprendizado. Então quando a gente fala de aprender uma língua nova, aprender um idioma novo, a gente tem a ideia de que toda língua, todo idioma ele é formado por palavras, não tem segredo, entendeu? Então a gente pode deduzir a partir daí que quanto mais palavras a gente souber, mais palavras a gente aprender diariamente, mais rápido a gente vai entender, vai dominar aquele determinado idioma. Aqui no caso seria em inglês. Então esse é o primeiro passo, você aprender e começar do básico, das coisas simples. Então a principal dica aqui seria você traduzir uma meta diária de aprender tantas palavras por dia, aí vai de acordo com a disponibilidade de tempo de cada pessoa, mas a gente recomenda pelo menos 10 palavras por dia, 9, 10 palavras novas. Então a gente dá esse adipamento de pelo menos 10 palavras, mas se você puder fazer mais melhor, entendeu? Quanto mais melhor. Mas não é só você ver palavras novas, você aprender e recordar essas palavras. Então uma dica aí para você poder gravar essas mensagens, essas palavras e não esquecê-las facilmente é você escrever essas palavras. Ah, eu aprendi uma palavra nova, vou lá escrever algum papel, separa o caderninho só para isso, vou lá escrever aquela palavra várias vezes e quando for possível deixar aquela lembretes assim, você escreve num papelzinho, cola em um durex, em uma parede ou em qualquer local que seja visível para você. Quando você sentar naquele lugar ou chegar próximo a aquele lugar, vai estar a palavra lá, você vai recordar um jeito de gravar. São só dicas aqui, cada um vai encontrar aí a sua maneira melhor, para poder, cada um tem o seu método aí próprio, para poder gravar palavras. Então, comece então das palavras simples, das coisas simples, pessoal. Por exemplo, eu trouxe vários exemplos aqui, exemplos aqui, por exemplo, eu, em inglês seria I, I, Você, you, ele, he, ela, she, nós, we, eles, they, alguns verbos também que são simples, básicos, usa corriqueiramente quase toda frase, quase todo texto, você vai encontrar esses verbos, como o verbo comer, que é I, beber, drink, fazer, make, andar, walk, dormir, sleep, acordar, wake up, fumar, smoke, dirigir, drive, deitar, lay down, alguns conectivos, né, adverbos, por exemplo, I, and, fim, and, tem a mesma pronúncia, and, i, and, falam do mesmo jeito, mas escrevam diferente, vai depender aí do contexto da frase, algumas preposições como de, de onde, de que, sei lá, você usa esse de, a gente escreve, é, of, of, como se o F, ele tivesse um som de V, of, de, of, com, with, sem, without, que, there, qual, what, ou, which, a diferença aí a gente vai entender mais depois, qual a diferença de what, de what, and which, quem, who, onde, where, ir, go, aí outras palavras aqui, por exemplo, aqui, here, ali, ou lá, there, algum, some, alguém, someone, muito, many, pouco, few, grande, big, pequeno, small, tudo, everything, nada, nothing, amigo, friend, mãe, mother, pai, father, irmã, sister, irmão, brother, primo, cousin, homem, man, mulher, woman, então são, se vocês observarem, são palavras bem simples, assim, que a gente usa frequentemente, então é por aí que você deve aprender, você vai buscar suas palavras, é, você mesmo vai ter que fazer essa busca, outra passo aqui interessante pra você, é, aprender, um jeito interessante, tá aqui, pra gente poder ver, é você, quando você chega em casa, você tá lá de bobeira, ou tá mesmo querendo atrair, estudando, você apenas observa ao seu redor, entendeu, você vai ver objetos, como caneca, papel, CD, é, qualquer coisa que seja, que esteja ao seu redor, você vai aprender esses objetos, e tenta, anotar esses objetos, e aprender como se escreve em inglês, como se pronuncia em inglês, aquela palavra, certo, então, é, essa é a maneira mais interessante, sim, de se aprender, é, nome de objetos, eu trouxe alguns aqui, como caneta, que é pente, borracha, eraser, cop, cup, mesa, table, isqueiro, lighter, camisa, short, camiseta, t-shirt, ventilador, fan, casa, house, ou, ou, home, então, você vai, é, ficando atento a, a esses objetos, quando você estiver tentando estudar, ou querendo estudar, você vai aprendendo, não se esqueça de anotar esses objetos, é, a gente traz aqui ferramentas, eu trouxe aqui, como exemplo, o Google Tradutor, nesse início, ele é muito legal, ele vai te dar uma noção, assim, muito legal, de como se traduz essas palavras, porque, todo curso de inglês que você for fazer, eles vão falar, você não traduzir, você aprender, é, como se escreve, assim, você entender a palavra, ela em inglês, não em tradução, porque, muitas vezes, a tradução, ela é errada, ou se entende algo um pouco diferente, mas, nesse início, eu recomendo o Google Tradutor, ele é muito legal, para quem não sabe nada, então, vai lá, traduzindo, anota lá, faz a anotação, vai escrevendo depois as palavras, é, mas, depois, a gente tem outras ferramentas, outros sites, que a gente vai colocar, por exemplo, para aprender como pronúncia de palavras, mas, nesse início, só o Google, fica tranquilo, vou deixar o link na descrição do Google Tradutor, e, é isso pessoal, o resto, é, foco e determinação mesmo, não tem jeito, é, vai ter que partir de cada um de vocês, entendeu, falar assim, eu quero, é, algo para mim, eu quero algo a mais, eu quero entender, quando eu preciso entender em inglês, então, é, vai partir de cada um mesmo, essa primeira fase, para quem não sabe nada, realmente, ela não é fácil, é muito difícil, porque você não sabe nada, então, você tem que aprender essas palavras mesmo, tem que ter um jeito de poder, é, conseguir gravar essas palavras, assimilar, quando você bater o olho, você saber que aquela palavra em inglês, é, 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 tal, entendeu, aquele objeto, significa tal coisa, então, é, é difícil mesmo, mas, se você tiver foco e determinação, eu quero, e você vai conseguir, não tem jeito. é, 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 não existisse, assim, um número ideal, ah, eu preciso saber tantas palavras, é, não vou te falar aqui um número ideal, que você possa, aí, a, a, começar a falar mesmo, a poder formar frases, a partir de tantas, tantas palavras, eu não sei de precisar quantas, mas, a, a notícia boa é que isso vai depender só de você, da sua vontade, de quantas palavras você vai ser capaz de assimilar por dia, um pouco por semana, vai depender da meta que você traçar, e, e, o resto, é, arregaçar as mangas e estudar, estamos aqui para fazer isso junto, se vocês precisarem, é, é, só contar conosco aqui no canal Easy Network, Beleza, pessoal, então, se vocês tiverem prontos aí para o próximo passo, é, continuem ligados no canal Easy Network, vou deixar aqui um abraço, não se esqueça de se inscrever no canal, acompanhe aqui, essas dicas de como aprender a ver sozinho, e outras dicas também, gente, tem muita, muita novidade aqui no canal, como Gameplay, exemplo, dicas sobre instalação, instalação, sobre uso de alguns programas de computador, e, é isso aí, gostou do vídeo, deixe seu like, tiver, tiver qualquer dúvida, deixe seu comentário, e até o próximo vídeo, pessoal, valeu, valeu! E aí